Buracão Ninja Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 é a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegar no fim Só ela se sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Tira sua calcinha, tira sua calcinha e dá pra mim Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu falo Se você te fuder sem hora eu troco a bola Sempre me afuma Mas ela se entrega de bola Rastei sua calcinha rosa Pra ficar na sua memória Pra ficar na sua memória Se der sua intenção Seu pelo jeito que ela encosta Seu jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se quiser te fuder de novo eu sei que você toça Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 202 é a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir E, 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 e Eu sei que ninguém tá aqui E, 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 e Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço Desce como eu peço pra assistir Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 202 é a nossa suíte A caminhão do beco é bom que vou Tentando, a brava o bairro começou Tá de cantinho, ela me chamou E o beco, safada É a força do amor, tá de lá Senta, relaxe com esse sorriso incomode, vai Senta, relaxe com esse sorriso incomode, vai Senta, relaxe com esse sorriso incomode, vai Senta, relaxe com esse sorriso incomode O de Nick C10, paredinha, cata puta A caminhão do beco é bom que vou Tentando, a brava o bairro começou Eu de cantinho, ela me chamou E o beco, safada É a força do amor, tá de lá Me chamou E a façada E a façada E a hurricANSS Senta, relaxe come esse sorriso incomode, vai Vai, senta, relaxe com esse sorriso incomodo Vai, senta, relaxe com esse sorriso incomodo Paredinha, mete, mete, quebra, quebra, tiu, 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 tiu Murilo, atualização, gol, imperador Tamo junto, papai Chama o suíco Tô de glock rajada aqui num PPG Mas se tu brotar o couro vai comer Relógio culto vai sentar na vara Na base vai ser só tapa na cara Já que tu é da vida e se amarrar na minha Desce vai novinha Arrasta a checa que pros cria Mulher, eu gosto de glock rajada aqui num PPG Mas se tu brotar o couro vai comer Relógio culto vai sentar na vara Na base vai ser só tapa na cara Já que tu é da vida e se amarrar na minha Desce vai novinha Arrasta a checa que pros cria Tô de glock rajada aqui num PPG Mas se tu brotar o couro vai comer Eu gosto de glock rajada aqui num PPG Eu gosto de glock rajada aqui num PPG Eu gosto de glock rajada aqui num PPG Desce vai novinha Mas se tu brotar o couro vai sentar na vara Na base vai ser só tapa na cara Já que tu é da vida e se amarrar na minha Desce vai novinha Arrasta a checa que pros cria 0719-9994-279 Me perguntaram qual que era meu sonho Eu me sabia e não nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é Calma meu filho, eu já tenho plano Passar por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira de esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de canto em canto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós nos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No altidão estampado o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós nos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No altidão estampado o meu nome Chega a vida que é frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de vela e os gatos no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo um Robin Hood do povo fazendo muito Fui colhendo fruto e ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita que eu respeito você Aceita que a favela vence receita Do pai e a colheita Seu filho que colheu Ontem eu colhei de Lamborghini na favela Não foi pra cê mostrar pra pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cê pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Vem perto com dinheiro cê que te incomoda E dou nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza o que bate e volta Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho eu já tenho plano Passar por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira de esgoto Isaías Produções O homem que comanda o Sergipe Vamos junto Talos C10 O moral de Deus Polacão Rit Polacão Rit Tu joga pra trás do costa em costa Que ele pequeno Joga pra trás do costa em costa em costa em costa em costa em costa em gel Cândido, encosto, costa, encosto DJ do bairro DJ do baile que sabe amor Joga pra trás, costa, encosto Joga pra trás, costa, encosta Qeremi Pie Jamma, criminoso Jamma, mas baby Para cá, para cá, mão no chão, que eu vou dar a mão Para cá, para cá, mão no chão, que eu vou dar a mão Joga pra trás, tu encosta, tu encosta, tu encosta, tu encosta, tu encosta Joga pra trás, tu encosta, tu encosta, tu encosta, tu encosta Joga pra trás, tu encosta, tu encosta, tu encosta, tu encosta, tu encosta, tu encosta E o nome dele é Júlio Fonte Vai segurando, ó Vem, vem Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quem eu tô querendo mais E aí Brunão, hoje é diferente, acho que eu vou levar o cartão Seguindo o pix, rolendo o vento, ficar no cordão Sou pavelado chique, mas sempre com pé no chão Pra nunca se iludir na miragem desse mudão Eu sou jogador, cara, a lente é cor das neve O sorrisão destaca O dojo, o pai é milionário A picadilha é breca, é o tubarão de caça Vou querer os croco, já separa a mamãe Pra combinar com o meu bolobo Beira rio que é fosco, unidade vai só um couro Nós gasta e vive a barra, porque a vida é um sopro Esse ano é certo, nós no controle de novo Assim nós tá Nem gosto do V7, mas eu comprei pra folgar Mostra pro boizinho que é a favela que tá Que se tu é folgar, nós é mais bom que eles lá Nós estudou O preto deu império que o diploma não comprou Faz parte do castelo, tá querendo bololô Pede tapa na cara, quem me chama de amor Ela gosta que machuca, deixa marcar que é Você vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Você vai falar que é sorte, pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Essa noite meu carro sumiu Minha noiva moscou e dormiu Nós abriu o guarda-roupa e pegou as mensagem louca Que combina com os bolovos e vale mais que 20 mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Me paga que a favela venceu Nós te conhecemos, o que cê tem seu pai bateu Mó saudade de um amigo meu Que ele esteja do lado de Deus Que ninguém me passa e leva embora tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Me paga que a favela venceu Nós te conhecemos, o que cê tem seu pai te deu No peito do tralha, afunda o bonezinho Faz o risco, nada valha A culpa é do pedal, tem da louca dois mil graus Sem batia de marginal Fode, pode, sem dar bala Boa, boa Patrícia, hoje sei que te impressiona Esse bote da preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, do corpo dela e do meu Bacano forte, abraça esse aqui e corre mais que o seu Oh, fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh, fé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê é quem eu tô querendo mais Oh, fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, sei quem eu tô querendo mais Na movimentação, a novinha tem o down, down, down Lancei essa pros faixas rosas, faz a jogadinha Vou deitar a boquinha, pois cria Lancei essa pros faixas pretas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Na movimentação, a novinha tem o down, down, down Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Olha pra mim, joga o cabelo, quebra sem temendo Tô interessado e sabe o gosto do seu bicho Na movimentação Na movimentação, a novinha tem o down, 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 down Lancei essa pros faixas rosas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Lancei essa pros faixas pretas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Na movimentação, a novinha tem o down, 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 down Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Olha pra mim, joga o cabelo, quebra sem temendo Tô interessado e sabe o gosto do seu bicho Na movimentação Louquinha C3, de Macarapá, de Macarapá E pra C3, chama nosso bicho Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim Tchim Obrigado.